MÚSICA Aí galera, acabei de acordar, só pra mostrar pra vocês como que meu cabelo acorda, acabei de acordar Não é sacanagem, não é sacanagem, olha Já acorda praticamente arrumando, eu só passo a mão aqui, você e a mão, pronto, tá no grau Já acordou sim, velho, é sério gente? Hoje é sábado já, temos que tomar café aqui no hotel Tomar café, mano? É, eu vou tomar café e voltar a dormir Então tem que ir agora 9h32, é até 10h, vamos lá Tô me dando ao luxo comer um pouco mais de carboidrato Afinal, eu vou ficar o dia todo sem comer, né velho Daqui a pouco eu só pego proteína, tem alguns ovos ali também, frango Aí eu pego pra completar isso aqui Aí galera, meu prato, tem o ovinho, a fruta O Patrick aqui comendo maçã Chega o Léo Araújo, olha aqui Olha o prato do Léo Araújo Acabou que é um monte de besteira Mas eu gravei as besteiras, tá? Pegou um prato e você vai, não Vou pegar umas frutinhas, um ovinho pra parecer que eu sou vítima Do Léo, mano, viu? Pegou dois ovos, parece o Chaves, velho O Togura é normal, né? Se eu desejo um do jovem, do Chaves O suprilis, normal, né? Isso aí é o... O que é errado no prato, aí? Proteína só, né? Proteína, né? Ah É só proteína Beleza Mingauzinho de a vez daqui a pouco Beleza Essa aqui é a segunda rodada, né? Eu tô com medo de... Lurena Você pode falar, mano? Vamos lá? Oh, um segundo Vamos lá? Sim Vamos lá, mano Três câmeras Três câmeras E aí, pai? Eu quero ver você falando em inglês Vem Meu inglês é tão bom É É Você pode falar como um texas Dizem, hey, yo Hey, yo Yo Hey, yo Yo, chupo, fellas Just like fellas É, entroséter É, entroséter É, entroséter É, entroséter É, entroséter Oh, meu Deus Oh, here we go É, já É, já Alright, let's get this expo I'm going to the event now Então, galera, tamo entrando agora no evento Hoje é sábado Curti um pouquinho Depois vamos fazer uma brincadeira com a Grouchy Vou pegar uma credencial ali Não sei onde que pega E vou entrar aqui Chegamos aí no evento E aí, mano? Acabei de chegar já, Beleza? Muito prazer Banco Dizem Se você nunca teve oportunidade de ir numa feira dessa... E aí mano, fala aí como é que tá a feira, tá gostando? Tá na hora, né? Belezão? Como é que tá? Beleza, mano? Qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Maior fã do canal? Qual que foi o... Eu comecei fazendo vídeo de quê? Só mostrar a mamãe Ah, nossa! Qual que é o seu nome? Meder Meder, virou pra mim, falou que assistiu, ele sabia qual que era o meu primeiro vídeo? É, meu primeiro vídeo, quando ele fez esse vídeo da Albumina E esse canal foi criado para quê? Para você, que é igual eu, nós temos dinheiro nem mal pra pagar academia Tá mostrando pra vocês que os suplementos baratos e bons que valem a pena Ele nem era pra transinar ainda pela marca A câmera ficava caindo toda hora, ele falava não Você lembra do vídeo da Albumina, que o pessoal fala comprar, comprar, não sei o quê? Sempre falei de todas É, meu primeiro, mano É, meu mesmo 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 Estamos aqui com o mano, qual que é o seu nome? Você veio da viagem Não, mano, você tá doido Vocês botaram veneno aqui não, né? Não Dieta flexível Oi, eu já estava aqui no meio do rolê e o cara foi me ter um mech, mano Olha aqui Vai ter que comer, hein? Não, eu tô com medo dele ter que envenenar nesse mech aqui, velho Se milenou lá Não, pô, dieta flexível É de frango e tá tá sujado Só proteína e carbo aí Não tem nem gordura Já comi os outros que tinha Pessoal fazendo competição Valendo um whey protein, galera Valendo um whey protein, olha Todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo, tá vendo? Olha Coisa de louco, viu, mano? Coisa de louco Isso é bom O cara ganhou a competição, ganhou o whey, ganhou a camisa Ele apresentou como prêmio de consolação Como prêmio de consolação Porque tomou o pau de um moleque Vai cadernão, mano? Aêêêêêêêêêêêêêêêê Boa Galera, vocês giram no Patrick, pede pra eu tirar foto com ele, hein Tira foto com o Patrick, ele gosta Quase E aí? Tamo aí, ó, gravando no canal E pro ao vivo ao mesmo tempo Tá legal o evento Estamos fazendo negócio com a Grouch aqui Subindo camisa Inclusive fiz lá no ao vivo no meu Instagram Então, você não me segue já vai, ó Olha o meu Victor Let's Me O vento tá bombando, hein, véi Tá legal, o vento tá bombando Bora, tamizinho, de comer Só tomei café da manhã hoje Tava no evento, tô quase sem voz já Tô meio que o pessoal da grande Nossa, mano, tô sem voz já, tô cansadaço, né Galera, sabadão de feira concluído Tô aqui no quarto do hotel E olha só, minha calça tava molhada, mano Olha o que eu fiz com minha calça pra ela secar, velho Coloquei... Coloquei ela no ar-condicionado aqui Vamos ver se seca, mano Eu tô de cueca, viu, não repara, não Só abre aqui, ó Nossa Aí já bota a calça aqui, ó, mano Pra ver se seca mais rápido, mano Tem que ir no evento lá Porque a Brasil Trade Fitness Fair Na verdade não é só o evento Em síndrome de musculação Agora vai ter um show lá do meu mozão Do cara que inspirou um dos projetos desse canal Lucas Lucco E o show dele é legal, velho Eu já fui no show dele já E tem uma galera que não sabe Eu já fiz um projeto aqui no meu canal Que chama Projeto Lucas Lucco Não sou um dos grandes fãs do Lucas Lucco não Mas eu respeito ele Tanto porque o show dele é bem animado E também pela questão do shape Ele mantém um shape bem legal Mesmo praticando crossfit O show dele é muito, muito legal Tem uma linha bem legal O abdômen bem desenhado E é isso aí, ó Mostra pra você só a camisa Porque embaixo não tem nada Ali, ó E o Toguro deixando as bagunças dele aqui, ó Vem, Lucas Lucco Pode vir Vem, vem, princesa Vem, Lucas Lucco Pode vir, meu mozão Ó o Tadalafelas dando efeito, ó Vê, tá até saltado aqui É porque eu tomei um Tadalafelas lá na feira E o Tadalafelas tá com desconto Só você entrar lá no site Loja.tadalafelas.com Usar meu cupom de desconto LELES Olha aí Tomei um só Imagina o dia que eu tomei 20 Fiquei, foi louco Mais um dia de feira se iniciando Tá até chovendo aqui, mano Deixa eu correr aqui Se chover vai atrapalhar o cabelo Vamos lá ver qual vai ser a bagunça de hoje, hein, meu bro Apesar que hoje tá mais vazio Domingo tá bem vazio, bem vazio Isso é uma bichona Acho que eu nem cheguei a mostrar isso pra vocês Mas olha o hotel que a gente tá ficando, mano O hotel é bem do lado do evento mesmo E é legal, é legal Por fora assim é bonito Os quartos são normais Como vocês puderam ver Tem um quadro ali do Romero Brito Mostrei também E galera, agora o que eu vou fazer É ir ali na... Nem aqui, tô indo errado E agora o que eu vou fazer é ir ali na academia do hotel Que é bem legal Por sinal eu vou mostrar pra vocês Pra tirar umas fotos pra Grosso Suplementos Já tirei as fotos pra Flávio Informa Como vocês puderam ver Tô muito feliz com esses patrocinadores Porque são empresas que acreditaram no trabalho Acreditaram no canal E o canal, o intuito dele aqui É passar dicas pra pessoas normais, tá? Que querem ter uma vida fitness Querem ter uma vida mais saudável Isso que eu já mostrei pra vocês Hoje infelizmente eu perdi o café da manhã, mano Acabei acordando tarde, velho Fui na festinha ontem com o Léo Araújo Acabei acordando tarde Não tomei café, mas vambora Uma coisa que tem aqui Se eles conseguissem abrir pra mim Eu ia ficar muito feliz É isso, olha Tem um piano aqui, mano O pessoal às vezes não sabe, eu toco Mas aqui tem um cadeado aqui, ó Se não tivesse isso, mano Nossa, ia ficar o dia inteiro tocando aí Tem uma piscina bem legal aqui no hotel, viu, mano Só que eu tô sem roupa pra pular Acho melhor não fazer isso, não Apesar que tem umas toalhas aqui, olha Olha só Tem umas toalhas aqui, ó Pular nessa piscininha ia ser bom Tá quentinho Relaxar ali Olha o negro amor Foi aí, mano E aí, Léo, comeu agora? Vamos, velho Pelo amor de Deus Tá só nós dois Os caras tudo subindo 5 horas da manhã Cheio de foda 5 horas da manhã eu nem tomei café, velho Então você tá mais tempo que eu não tomei Negromorfo que não come Como cresce? Não cresce Pediu pra tirar foto com ele, ó Nem adianta, nem adianta Não sabia quando eu vi esse tanto de gente Galera, tamo aqui na piscaria Olha o tamanho do relógio do cara, mano Que relógio é esse, mano? Maior que a cabeça, olha aqui, olha aqui Tem que ser pra proporcionar carcaça, né? Ah, por isso que o meu é pequenininho assim, ó Porra O que você acha, Léo? O do Patrick é maior que o meu, hein? O Patrick é um bordão, ele pegou o fio dentro, tá mal O Patrick é sensual, moreno sensual, bonito, elegante O pessoal podia tirar foto com você lá, mano? Olha ali O Léo é sacana, viu? Vai disputar, Léo? Quem come mais? Negócio que não é rodízio, né? Vamos comer, vamos comer É, acho que não vai aguentar, não Tá lerdo? Eu tô muito sem esse insulina, mano Quando bate, é muito letalho Eu sei que eu tô passando mal já, mano Não tô aguentando comer Vai comer mais? Acabou? Então comi a mesma coisa que você Verdade, tem que comer mais um Vamos dar uma quanta? Se você quiser bater comigo, eu como mais um Ah, não, sai dessa vida, mano Vamos comer essa beirada aqui Eu sou pobre, eu como com a mão Comi um a menos, filhão Não perdi por muito, não Perdi, mas não Olha, ainda sobrou pizza, mano Sobrou aqui Vou levar pro hotel e comer depois Vitória Seja por 100 metros ou por 100 quilômetros Vitória é vitória Ganhou Mano, parabéns Carecão, curirim Vai embora, curirim O que você tá fazendo com esses bonés aí, mano? Cara, é correria, né? Graças ao final do evento Acabou agora, graças a Deus Agora são quantas horas? Duas Duas horas Tirando foto comigo Você colocar na sua mente Você vai comprar uma casa Ajudar sua mãe Ajudar seu pai E você todo dia levantar Pedir a Deus e ir Eu acho que vai agora Pedir a Deus e não fazer nada Pedir a Deus e esse milagre Sim, sim Oração, você tem que orar Mas tem que ter ação também Correr atrás Ação, sim Ação não vai Falava motivacional, derrubar Eu não tenho, caralho Devotar, tem que motivar Mas isso aqui Viram e viram e viram Esse aqui fez sucesso, ó O Ragnar Agora não tá, né? Você tava com a trânsula Eu fui para ele uns 4 drogados Eu falo assim Nossa, você tá igual o Ragnar, mano Você viu, né? Vou colocar o Ragnar aqui do seu lado Passar ele aqui, ó Fica igualzinho Não deu ou não? Os espíritos estão futos com o Léo, velho Tirou o cara Então é isso aí Falou pra vocês aí Tá com Deus ou não? É nóis Tamo junto Mais, pai Esse mês ainda vou Esse mês ainda não vem, bro É nóis É nóis É nóis